Não dá para os pés, não dá mais, mas para voltar O barco está em alto mar Não dá mais para negar O mar é Deus e o barco sou eu O vento forte que me leva para frente É o amor de Deus, não dá mais para negar O mar é Deus e o barco sou eu O vento forte que me leva para frente É o amor de Deus, não dá Nem mais para frente O porto que me leva para frente É o amor de Deus, não dá mais para trás